O livro do Jason Lurie é Softwar, só que ele foi retirado da Amazon. O Jason Lurie foi proibido de comercializar o livro pela Força Espacial, não é Força Espacial Americana que tem agora? A Força Espacial Americana proibiu ele de divulgar o livro e ele tirou. Agora você consegue facilmente PDF, piratão aí, tá rolando em alta aí. Inclusive vem de físico no Mercado Livre. É um livro muito interessante. Ele discute as possibilidades no futuro dos primeiros grupos de poder que a gente tava conversando aqui, do grupo islâmico, do grupo russo-chinês, do grupo globalista, ele defende que o grupo que adotar o Bitcoin primeiro como arma geopolítica vai ser o grupo que vai obter a vitória definitiva sobre os outros e vai ser o último país funcionando como é da própria, né? Eu acredito que os Estados Unidos em 1933 até 1933 vai fazer com o Bitcoin exatamente o que ele fez com o ouro em 1933. Expropriar todo o Bitcoin em custódia corporativa e no dia seguinte dizer que ele vale duas ou três vezes mais, foi o que ele fez com o ouro. Na cabeça de muita gente essa foi a solução pra crise de 29, né? E pra cabeça de muita gente vai ser justo. E realmente isso não vai afetar as pessoas que fizeram autocustódia, né? Isso não vai afetar as pessoas que confiarem em terceiros, né? Existem inclusive protocolos que a gente conversa inclusive no treinamento. Tem protocolos de sucessão. Como é que você coloca e-mail automático, inactivation settings, configurações de inatividade lá no Gmail, no Yahoo, no Hotmail. Qualquer um deles tem lá. Inclusive eu recomendo, independente do cara ser bitcoiner ou não, de chegar lá e colocar seu testamento. Escreva, por exemplo, qual é a senha do e-mail pras pessoas que você quer que acessem seu e-mail. Você bota lá, enviar pra essa pessoa depois de X meses de inatividade. Você vai ficar nove meses sem acessar seu Google Você Vivo? Seu e-mail do Google? É porque você morreu, não é isso? Você pode botar inclusive uma mensagem de seis meses, uma mensagem de nove meses, uma mensagem de doze meses. Eles permitem, lá é de graça. E se você fizer questão de pagar e não usar Big Tech, tem um site que faz isso, aceita Bitcoin, que chama Deadman Switch. E aí vai, manda a senha do e-mail? Dispara? Você pode mandar a senha do e-mail, eu posso mandar inclusive, eu tenho cinco ou seis testamentários, eu tenho pessoas que tem meu testamento na mão, só que eles não tem a senha pra abrir esse testamento. Eu vou mandar a senha, vou dizer a senha pra abrir o documento que eu lhe mandei anteriormente é tal. Aí lá tem todas as instruções do que eu quero que eles façam. Como é que eles vão ser remunerados e tudo isso? Como é que vai ser o critério do dote de minha filha, tudo, 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 já é pra fazer meu dinheiro, isso. Quem tem que receber aqui mesada, quanto é que vale a cabeça de cada pessoa, não é isso? Você pode fazer tudo isso. Se os caras que você confiar honrarem com sua confiança, eles vão executar isso, não é isso? Inclusive você pode fazer esquemas de multisig, que você não precisa que todos concordem, apenas a maioria deles, não é isso? Sim. Se você confia em 5 ou 6 pessoas o suficiente pra eles tomarem conta de sua sucessão e a maioria deles achar que devem roubar você, é porque você não confia, não é foda, né? Imagina o que um juiz desse não faria com você, né? É. Um juiz feminista desse não faria com você, né? Sim. Mas voltando, os bancos querem comprar Bitcoin. Os bancos enfrentam o mesmo problema que as pessoas do juro negativo e da perda fixa e variável. Os bancos estão sendo obliterados, os bancos pequenos e médios americanos, vários já faliram. A tendência é que a gente passe por uma crise bancária brutal. Inclusive a gente passou com a elevação de juros, não é isso? Os bancos, se você for considerar, em termos reais, eles estão perdendo dinheiro e perdendo importância política. O governo da maioria dos países hoje já pode, se quiser, fazer um aplicativo e tirar o controle das transações dos bancos. Pois é. Um banco que não... Hoje em dia, foi o que eu falei, o Nubank chegou a ter mais cliente que o Banco do Brasil. Quem acreditaria 10 anos atrás que um banco sem agência teria mais cliente que o Banco do Brasil. Uma pessoa que dissesse uma coisa dessa ia ser reputado como um louco. Essa é a realidade. É uma das paradigmas. Esses donos de bancos bilionários. Se você fosse Mohammed Bin Salman, se você fosse o rei da Arábia Saudita, o príncipe regente, você ia querer ter Bitcoin? Ou você ia aceitar que o Bitcoin ia valorizar brutalmente e você ia estar fora dessa jogada? Se você fosse da BlackRock, se você tivesse bilhões de reais, você ia dizer, rapaz, eu posso não achar que isso tem muita chance não, mas na via das dúvidas, bote aí 3%. Isso que eu ia falar. Vai botar alguma coisa. Bote uma coisinha. Esses grandes investidores, eles não vão fazer autocustódia. Eles não vão fazer custos de 300 reais de Renato e não vão contratar consultoria de ninguém. Esse cara quer uma custódia auditada dentro do mundo formal, mundo da legalidade que eles conhecem. E isso é o ETF, que começou a ser negociado na semana passada. Cada dia o ETF está sugando, está retirando das exchanges entre 5 e 6 mil bitcoins. Isso é muito mais do que a redução que vai ser provocada pelo Halvani em abril. Esse ano a tendência é que realmente muitos bitcoins saiam do mercado e que a emissão dos novos bitcoins caia à metade. Isso vai ser a conjunção de um choque de oferta com um choque de demanda. Vamos ver o que vai acontecer. Great times are coming, né? Tem um potencial aí de alta realmente violento, né? Não estou dizendo que ele vai subir. Ele pode cair. Mas a oferta dele vai cair à metade, isso é certo. E a demanda tende muito a aumentar. Porque os ETFs eles propiciam hoje, o cara que tem um 401k, um IRA nos Estados Unidos, um fundo de pensão, ele consegue agora comprar bitcoins e pagar imposto. Empresas, fundos de pensão, fundos multimercado, agora eles podem nos Estados Unidos comprar um ETF de bitcoin com um custo muito pequeno. Antes, até 15 dias atrás, ele não tinha como se expor o bitcoin de maneira barata e fácil. Os investidores institucionais têm muito mais grana na mão do que as pessoas físicas, né? Sim. Agora, fato é que todo mundo que tem dinheiro também vai querer botar no bitcoin. Os bancos. Porque o banco também, foi o que você acabou de falar, o banco sofre as mesmas armas do governo. Tanto é que eles compram os governos. Eles financiam, eles estão no governo à mão. Tem um texto que diz por que os IUPs serão os últimos a aceitar o bitcoin? Por que os faria-limeres? Porque as pessoas que vivem do dinheiro dos outros vão ser os últimos. A lei funciona pro juiz? A lei funciona pro... Funciona. Pro juiz, irmão. Do jeito de dele. Não, se ele for... Se ele tomar calote de uma empresa, ele entra na justiça e ganha? Ganha. Se alguém desrespeitar ele, ele chama a polícia, a polícia vem e dá pau no vagabundo? Sim. Pois é. Pro juiz, pro Ministério Público, pros altos funcionários da Receita Federal. A lei funciona pra essas pessoas. Esses caras não vão entender a necessidade do bitcoin. Vocês são os últimos. Quanto mais positivista, quanto mais comprometido, com o sócio-contro-construtivismo racionalista, mais vai demorar. O bitcoin é um buraco negro, moral e mental. As últimas pessoas a serem atraídas vão ser as pessoas mais comprometidas com as coisas mais imundas. Os grandes bancos estão em uma cruzada contra o bitcoin através dos ETFs. Pergunta que ele faz. O CEO do JP Morgan disse que Satoshi vai emitir além dos 21 milhões em bitcoins. O criador da internet tem como destruir a internet? O criador do Linux tem como destruir o Linux? O cara que criou o bitcoin não tem nenhum poder sobre o bitcoin que qualquer outra pessoa que rode um nó em casa não tenha. Inclusive, depois que o Satoshi não era um grande programador. Inclusive, ele fez um cliente que só rodava no Windows e ele fez, inclusive, não sei. Tem diversos, dezenas de erros de pequenas coisas que... bugs, inclusive, que foram identificados por outras pessoas e consertados. São o bitcoin improvement proposals. Tem centenas de programadores hoje auditando o bitcoin e houveram centenas de modificações melhorando o bitcoin depois que o Satoshi saiu. Hoje o bitcoin é um programa, é uma... é um programa, o cliente do bitcoin é... vários clientes do bitcoin que existem hoje são coisas muito maiores e mais complexas do que na época que o criador fez. E mesmo que fosse igual, ele não teria nenhum poder porque é um programa de código aberto. É um programa que qualquer um pode ler, copiar e utilizar como quiser. O bitcoin não é uma democracia, o bitcoin não é uma monarquia, o bitcoin é um sistema onde existe liberdade total de você rodar o seu nó e você ser soberano. Você só vai reconhecer as transações na regra que você concordar. Ninguém tem como lhe forçar nada. É um negócio realmente libertário, né? É seguro usar notebook com conta Google e Microsoft e etc. para começar uma carteira de bitcoin. Um abraço. Não, não é seguro. Absolutamente seguro é apenas aquilo que nunca foi colocado na internet. Absolutamente seguro é você comprar uma hardware wallet air-gapped tipo um MK3, um K1 da CodeCard, uma Passport, por exemplo, ou você fazer em sua casa. Você pode fazer, inclusive, com qualquer pendrive. O tutorial, o curso, lá no... com o nome Hotmart, bitcoin e blackpill, 300 conto. Ele existe exatamente para lhe ensinar como fazer isso sem você precisar comprar aqui nenhum equipamento. Você faz em sua casa, até com um celular velho. Você gera a sua chave sem acesso à internet. É o que o Globo não fez, né? Não, o seu vai ser online mesmo, né? O seu vai ser online mesmo. Ele está perguntando em produção de chaves offline, fora da internet. Mas por que o meu vai ser online? Porque é a bicharia para vocês, não é dinheiro nenhum. Você quer poder receber, pagar com facilidade, não é isso? Mas se eu quiser botar um troco mais... Aí o ideal é que você gere a chave na sua casa offline, que você bote passphrase e tudo. É isso aí. Eu estou trabalhando para ter um trocado, né, cara? Aí o cara daqui a pouco vem aqui, bota o nome do Fala Globo no jornal aí, inventa uma porcaria e leva meu dinheiro embora. Se alguém brocar a casa de uma pessoa que tenha os mínimos cuidados, nem a NSA, a CIA, eles não vão tomar nenhum centavo seu. Eles têm um monte de papel em minha casa com um monte de palavra, mas não tem a peça de freio escrita em lugar nenhum. O cara vai acessar o dinheiro. Ele vai ter que descobrir a minha senha, que pode ser de 40 caracteres, não é isso? Tem várias senhas. E as senhas são todas grandes, com maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, não é isso? E não está escrito em lugar nenhum, ok? Nenhum especialista consegue... Porra, pesquisa aí na internet quanto tempo leva um Brutiforce de 30 dígitos com caractere especial, maiúsculas e minúsculas. É? Você utilizando, tipo, a capacidade computacional do Brasil é tipo 10 anos, né? É isso aí que eu quero, irmão. O que eu tenho agora, tudo bem. Inclusive o curso tem de graça no... Mas eu vou vender meu carro... No YouTube tem de graça. Todos os tutoriais estão de graça no YouTube, bicho. E mesmo assim, os caras ainda fazem questão de ir lá e comprar. Ô, Renato, eu vou vender meu carro, vou comprar um na metade do valor e a outra metade eu vou botar no Bitcoin. Pronto, foi o que eu fiz. Eu comprei o K97. Só que o Bitcoin está caro, né, cara? O Bitcoin está sempre caro. Quando eu comprei em 2015, eu tinha visto que gente dois anos antes tinha comprado de 30 reais e eu comprando de mil reais. A linha que era caro. Hein? Você viu dois anos antes alguém comprando 30 vezes menos? 30 não. 40 vezes menos? 45 vezes menos? Alguém que pagou 45 vezes menos? Não. Eu vi gente que pagou 45 vezes menos dois anos antes. Não foi há 10 anos não, foi dois anos antes. No início de 2013 o bicho chegou a... Foi uma bicharia. 20 dólares, 15 dólares, um negócio assim. Então, mas hoje está 50 mil dólares. Bateu 50 mil? Acho que foi 49, 48, mas foi por alguns instantes. Ele está nessa faixa de 40 mil, 42, 43, né? Os ETFs, eles começaram a ser negociados na semana passada. Só que tem um desses fundos de ETF que chama GBTC que ele já era um fundo, ele já tinha 600 mil bitcoins. 600 mil bitcoins vezes 200 mil reais dá quanto? Obrigatoriamente tem que estar em alto custódio. Não, você pode ter um bitcoin na BIPA que você compra, vende e tal, mas o bitcoin que você quiser realmente que dure intergeracional, não é isso? Você tem dinheiro, você tem dinheiro na conta do banco, você tem dinheiro físico, tem dinheiro no exterior, depende da quantidade de dinheiro e dá, é sempre um trade-off. Não existe rápido, barato e de qualidade. Você tem que sempre fazer uma escolha entre eles. O sistema do bitcoin on-chain, o sistema principal do bitcoin, ele concentra tudo na segurança e larga o foda-se para velocidade e custo. É caro e é demorado. É um bloco a cada 10 minutos. Só que tem outras maneiras de você negociar bitcoin que são muito mais baratas e mais rápidas, como a Lightning, que você está utilizando aqui, o negócio, e a Liquid e muitas outras camadas que estão surgindo aí, como, por exemplo, trocas off-chain que a maioria das empresas hoje tem. Você troca créditos com os outros clientes e é automático e de graça, não é isso? Como o PagSeguro faz, a BIPA faz, a maioria dessas empresas hoje estão fazendo. E aí nesse aí você vai estar exposto a uma situação dessa. Tá. Inclusive, se você tiver créditos de bitcoin em uma empresa, se chegar um ordem de juiz lá, ele vai entregar os créditos que você tem lá, não é isso? Sim. Agora, se você tiver bitcoin em autocustódia, vai ter que te torturar até a morte e se você for boca dura você não vai dar porra nenhuma, não é isso? Se você aguentar fureira no peito, porrada, ameaça, você diz, olha, tô pronta, morrei, me mate, pode me matar. Se você não me matar, eu te mato. Você vai levar com você pro caixão.